Olá meu Povolinho do Toro Express, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou Martina Blushakov, para quem não conhece, e hoje eu trago um recado aqui. E hoje é um dos mais importantes recados aqui que eu tenho, e você vai poder escolher qualquer um dos dois montinhos, tá? O da pena amarela ou o da pena branca com a ponta dourada. Então fique à vontade aí para escolher qualquer um dos dois, porque independentemente do montinho que você escolher, você só vai pegar para você o que você sentir que a espiritualidade está falando com você. Se você não sentir, Martinoca, você não está falando comigo, não é para você, porque não é uma leitura particular, né? Lembrando que para leituras particulares, para consultas de mesa radiônica, para se inscrever em cursos, você tem que ir aqui neste site, né? www.teroexpress.com.br Ou então aqui na descrição do vídeo, que tem todos os meus contatos, e-mails, o WhatsApp, tem tudo aí, ok? Então bora ver, minha gente. Vamos tomar posse da Luz Divina, todo mundo, essa parte é importante, que é para fortalecer, para você tirar aquelas ideias, às vezes está palquentando sua mente, né? Preocupações. Então vamos tomar posse para fortalecer, porque através da Luz a gente sai das trevas, né? A gente deixa aí a escuridão. Então tome posse da Luz Divina, tome posse da abundância, abundância infinita, abundância financeira, cura financeira, cura da vida amorosa, cura e libertação da família, cura de vícios, né? O vício seja seu, da família, de alguém, pessoa querida, não importa. Mentalize, peça, peça essa posse, tome essa posse e ainda escreva aí nos comentários, escreva no seu caderninho da gratidão, mas faça com fé, porque sem fé a gente não consegue chegar a lugar nenhum, realmente, né? Então bora aqui, minha gente. Ah, quero lembrar que quem ainda não está inscrito ainda no canal Recado Cigano, se inscreva. Vou deixar um card aqui, para quem ainda não se inscreveu o card. Você clica no card e já se inscreve, tá? Vamos começar aqui com quem escolheu aqui esta pena amarela. As minhas leituras, elas não são meramente intuitivas. Eu não apenas fico lendo cartinha aqui, tá? Como se estivesse tomando uma aula aqui. Tomei aula, vou ler aqui para vocês, não. Então, eu tenho assistência dos meus guias, dos meus mentores. Então, para eu chegar aqui para fazer uma gravação, tem todo um processo. Então, vamos aqui. Então, por isso que algumas pessoas falam, Martina, chorei, eu senti, foi comigo. É porque realmente tem espiritualidade envolvida. Vamos ver aqui o que é que o guia aumentou. Eu quero falar com muitos, muitos, muitos aqui de vocês. E o Recado Cigano está fazendo muito sucesso, minha gente. Porque está mandando recado para a pessoa que assiste, está mandando recado para outras pessoas. Olha, realmente... Bom, o que é que nós temos aqui? Aqui, a espiritualidade está falando aqui. Para muitos, está falando assim. Você já aprendeu tanta coisa. Você já passou por tanta coisa. Que já aprendeu, né? Então, agora você não precisa mais... Vamos dizer assim, fingir que está tudo bem. Fingir que está... Que uma coisa... Que sua vida está de um jeito, se ela está de outro jeito. Ela está falando aqui que você precisa ser verdadeiro. Verdadeiro agora. Independentemente se você está com algum tipo de medo, tem receio. Não, está querendo que você viva uma verdade agora. Tá? Não é mais para viver de fingimentos. Viver uma vida falsa. Não é possível que não valeu a pena. Você já deu a cara para bater, já foi humilhado. E ainda vai ter que viver uma vida falsa. É basicamente isso que alguns espíritos aqui estão falando. Tá? Está falando assim, fale para ele, fale para ela. Será que vale a pena mesmo viver uma vida falsa? Depois de tudo que passou? Hum? Passou tanta coisa? Não, agora você tem que viver a sua verdade. Viver do jeito que você quer. Não admita mais. Não admita mais fingimentos. Não admita fazer o que você não quer mais. Tipo isso. Tá? Aqui também algumas pessoas estão... A espiritualidade fala assim, olha, não deixe que ninguém faça você se sentir menor que outra pessoa. Ou porque ela diz, ou porque você vê ela olhando para outra pessoa e você fica com ciúme, ciúmado. Ou porque ela fala assim, ah, aquele ali é um gostosão, aquele ali é um gostosão. O fato de uma pessoa falar que uma é bonita ou bonitão ou gostosão, gostosão, não quer dizer que você não seja. Sabe por quê? Porque é você que tem que se achar. Você não precisa da aprovação de ninguém, não. Você que eu estou falando aqui não vai servir para muita gente, não. Não é para todo mundo, não. Mas para quem é, o Espírito está mandando certinho esse recado. Viu? Então, está falando aqui. Tá? Então, não se sinta diminuído, diminuído porque determinada pessoa, determinadas pessoas não estão valorizando quem você é. Ou, de repente, está até valorizando uma outra pessoa e está esquecendo de olhar para você. Está falando assim, não. Se valorize. Ok? Se valorize. Você não precisa dessa pessoa dizendo que você é isso ou aquilo, não. De jeito nenhum. Aqui também fala que muitos aqui vão ter algum tipo de interesse em uma determinada pessoa. Vai rolar, assim, uma, sabe, uma vontade de estar com essa pessoa nos próximos dez, até dez dias. Até dez dias você vai conhecer essa pessoa, mas não vai passar de uma vontade de ter um circuitico lá com a pessoa, tá? Não pense que vai ter mais que isso, não. Que vai rolar relacionamento, casamento, etc, etc. Então, alguns até já estão nessa fase de circo-dico aí, já conheceram a pessoa. Então, o Espírito está dizendo aqui, não pense que vai ser mais que isso, não. Pode ser só cama, tá? Só beijo na boca, cama e diversão. Não vai ter mais que isso. Só está falando aqui que é para você não se entusiasmar e depois não quebrar a cara. Fica comigo aqui que tem mais. Eu vou tirar esse negocinho aqui. Se eu não falei com você, agora eu vou falar. Até agora eu vou usar esse oráculo aqui. Meu contato está aí na tela. Vamos aqui. Vamos ver que aqui a espiritualidade quer falar com você. Gratidão. Compartilhe esse vídeo. É importante o compartilhamento. Você joga lá nos seus grupos de WhatsApp. A gente ajuda tanta gente. Outro dia eu peguei um vídeo. Foi de que canal? Foi um vídeo maravilhoso que eu assisti. Compartilhei. Mas foi tão legal. Porque eu sei que eu ajudei muita gente com esse compartilhamento. Eu vou lembrar de quem foi. Foi um colega de trabalho. Ah, foi de... Foi de signos. Foi um vídeo maravilhoso. Foi de que eu assisti. Foi um vídeo maravilhoso. Prontinho, olha o que eu tenho aqui pra dizer. Foi de Giatto Profeta, não sei se vocês conhecem, Giatto Profeta. Mas foi muito legal. Eu sempre dou uma compartilhada assim. Gente, olha só o que eu tenho aqui. Eu tô vendo aqui que muitos aqui... A espiritualidade tá falando assim, olha... Às vezes você se acha incapaz de fazer algo sozinho, sozinha. E fica querendo, vamos comigo, faz comigo. Ah, não, você tem que fazer comigo. Ah, monta uma sociedade comigo. Ah, só se a gente fizer junto, junta. Vamos montar uma equipe, vamos montar um grupo. Ah, vamos fazer junto. Olha, a espiritualidade tá falando assim, olha... Você tem um potencial aí para conseguir sucesso em uma determinada coisa. Mas sozinho, sozinha. Como cabeça. Cabeça como ponta de lança. Mas você tá insistindo ou vai insistir para alguns... Em fazer acompanhada, acompanhado ou então em grupo, em equipe. Mas tá falando assim, olha... O seu sucesso não está em equipe. Não está em grupo e não está em sociedade. O seu sucesso aqui está em carreira solta, em ponta de lança. Tá você sozinho. Sabe quando você quer montar uma banda? Tudo no exemplo. Mas aqui fala assim... Véi, não é para tu montar uma banda, não. É para você ser uma cantora, um cantor solo. Percebe? Tipo isso. Então eu falo assim... Para de inventar história de... Porque às vezes é insegurança. A gente não quer. Tem medo de falhar e às vezes o fracasso. A gente não quer fracasar sozinho, né? Eu não sei o que é. Então você está, de repente, inventando uma história aqui de que você quer em conjunto. Sabe? Mas o Espírito está falando assim... Não invente fazer em conjunto. Não invente. Faça só. Porque só você vai ter vitória. Tá? É um projeto, é um empreendimento. Às vezes até uma viagem. Não vá, não vá em conjunto. Vá sozinho. Sozinha. Faça o que tiver de fazer só. Por que eu falo em viagem? Porque aqui eu estou vendo para alguns viagens aqui. Tem viagem. Eu estou vendo aqui em 20 a 30 dias tem pessoas aqui que vão ter que viajar a trabalho. É. Estou vendo aqui pessoas que vão precisar suspender férias. Estão com férias aqui marcadas e vai precisar suspender férias. Porque vai precisar viajar a trabalho. Tem aqui gente que no trabalho vai ter promoção. E quem tem negócio próprio vai precisar de uma viagem. Porque o negócio vai prosperar. Vai ter tipo um contrato. Sabe quando tem um contrato? E aí você vai... Seus planos vão ter que ser refeitos. Porque algo muito auspicioso vai mudar aí no meio do caminho. Martina, não trabalha não. Pois então. Para quem não trabalha aqui, tem uma modificação aqui. No meio do seu caminho aqui. Que pode ser que se você tiver para viajar, pode ser que você não viaje. E se você não tiver zorro de viagem nenhum, pode ser que você tenha que viajar. Porque surja um trabalho, um negócio, um bom negócio, um bom dinheiro a receber. Nesse meio desse caminho aí. Já pensou? Tu tá de viagem marcada e fala assim, ó. Tu ganhou na mega cena da virada. Tu tem que vir receber essa grana. Tipo isso. Entendeu? É alguma coisa que vai mudar seus planos. Ou para você viajar ou deixar de viajar. Porque tem um trabalho ou um dinheiro envolvido. Mas que é muito auspicioso aqui para vocês. Algumas pessoas aqui, essas férias já foram interrompidas ou já foram canceladas, adiadas. Por conta de algo muito bom que aconteceu no trabalho e vai ser muito bom para você. Ou no seu negócio próprio ou na empresa que você trabalha. Tá? Lógico que aqui que eu tô vendo que é algumas mães e painho que estão assistindo aqui. Que é com os filhos que isso vai acontecer. Porque mãe e painho, né? Carrega a energia dos filhos aqui, né? E não importa se é os filhos de sangue ou se é os filhos do coração, não. Filho é filho, né minha gente? É isso. Aqui sabe o que eu tô vendo? Cheguei a arrepiar. Cheguei a arrepiar. Eu tenho meus filhos de sangue e tenho muitos de vocês que me assistem que são filhos do coração, né? Quantos que me escrevem? Dona Josimério que me mandou um e-mail que eu ainda não consegui ler. Tem dois que eu não consegui. E a vião de Feliz Natal ali é porque chegam 300 e meio por dia. Às vezes eu fico doida. Gente, olha só. O que é que eu tô vendo aqui pra muitos de vocês? Sabe onde vai o racha? Martina? Eu vou decidir isso. Eu não vou entrar em 2023 sem decidir essa zorra. Muitos aqui não vão entrar em 2023 sem decidir uma situação aí. Uma situação que já era pra ter sido decidida há muito tempo. Mas a sua vida só vai ser auspiciosa se você realmente decidir essa situação. Tem alguém que você precisa botar pra fora de casa? Outras pessoas, você tá precisando terminar o relacionamento? Ou você tá precisando perguntar a essa pessoa se realmente você quer, se ela quer continuar com você ou não quer? Ou tá querendo saber? Porque você tá até interessada se relacionar com ele ou com ela. Mas você precisa saber o que que ela quer lá, de verdade. Tem tanta coisa que você tá precisando resolver aqui. Mas você vai perguntar. É dar ou desce? É dar ou desce? Porque eu quero 2023 aqui com isso resolvido. Eu tô vendo aqui. E eu estou vendo aqui. E tem um espírito aqui falando aqui. Ó, você que tá me escutando, você só vai ficar nessa situação de novo se você quiser. Porque aqui nós vamos lhe ajudar. E aqui é a situação de Pindaíba. Quem aí tá na Pindaíba? Ou que ficou na Pindaíba? Porque o espírito tá falando assim, olha. Essa situação de Pindaíba que tu ficou, ou que tu tá, eu vou lhe tirar. O espírito tá dizendo aqui. Eu vou lhe tirar essa situação de Pindaíba. Vou lhe dar mesa farta, vou te ajudar a pagar suas dívidas. Mas aqui você precisa aprender. Aprender é nunca mais entrar nessa Pindaíba. Porque tem um aprendizado aqui por trás. Porque se tu não aprender, tu vai ficar nessa Pindaíba dobrada. E eu não vou mais te ajudar. Gente, esse recado é muito sério aqui. E tem endereço certo esse recado aqui, tá? Tem endereço certo esse recado aqui. Porque a espiritualidade diz aqui. Eu vou encher a sua mesa, sua dispensa de fartura. Eu vou te ajudar a pagar todas as suas dívidas. Trazer equilíbrio financeiro. Pra sua vida. Então, aqui fala. Mas você precisa aprender. Eu não sei o que é que vai acontecer. Você precisa de aprendizado. Porque se não aprender, você vai ficar nessa Pindaíba dobrada. E eu não vou mais te ajudar. O espírito tá falando. Eu tomo pra si. E se você conhecer alguém desse jeito aqui, isso não é pra você. Compartilha esse vídeo, porque esse recado é pra essa pessoa. Você vai ficar comigo aqui. Vamos ver mais o que a espiritualidade quer falar. O espírito. Meus amigos, minhas amigas aqui. Também assisto o outro montinho. De repente, tem um recado pra tu. Né? O que a gente tem? Essas cartas aqui. Agora vamos tentar entender o que a espiritualidade quer falar aqui. Deixa eu ver se eu já sinto alguma coisa. Gente, hoje, o vídeo, acho que foi hoje, acho que é hoje. O recado cigano foi tão forte. Teve um recado tão forte. Foi lá, acho que foi lá. Não dá pra lembrar. Não dá pra saber. Assim, ó. Porque são muitos, né? Vamos ver aqui esses recados aqui. Quero saber tudo. Graças a Deus pelo like de vocês. Quem que não tá inscrito ainda aí? Tá esperando o quê? Pra se inscrever? Bora, minha gente. Se inscreve e ativa esse sininho. Fica aí no YouTube. Não basta estar inscrito, não. Não entrega, não. Pelo menos com o sininho aí, o YouTube falar assim. E aí, ó. Martinoca subiu o vídeo. Bom, vou falar mesmo. Vou falar com a minha boca, né, balda? Gente. Aqui tá mandando tomar cuidado no seu trabalho, tá? Porque você vai crescer muito no seu trabalho. Aqui, se quem tá desempregado, vai surgir uma oportunidade de trabalho. Quando eu falo oportunidade de trabalho, pode ser que não seja um trabalho que alguém lhe ofereça, mas seja você próprio como cabeça. Aqui, olha, tem um urso aqui. O urso, aqui, é como se fosse aquela carta do imperador. Eu me governo, eu me mando, sabe? Não gosto que ninguém fique me mandando, nem me dizendo o que é que eu devo fazer, não. Tá? Então, aqui, eu vejo você potente, uma potência no que você faz. Inclusive, você ensinando outras pessoas, passando sua experiência pra outras pessoas. Inclusive, esse urso aqui pode ser chefias ou donos de próprios negócios. Então, eu tô vendo aqui pra muitos de vocês essa experiência, tá? Como chefes, donos de negócios, até passando experiência pra outras pessoas dentro do trabalho. Mas você tem que tomar cuidado com gente dentro do seu trabalho. Por quê? Porque tem gente que vai falar assim, olha, eu posso te ajudar. Você quer me ajudar? Cuidado. Cuidado quando a pessoa quer estar querendo te ajudar demais. Tá? Não espere ajuda de ninguém. Você observe as pessoas, você é que vai pedir ajuda àquela pessoa que você está observando. Quando a pessoa vier cheia de amor pra dar pra você, querendo lhe ajudar, cuidado com essa pessoa, tá? Aqui a espiritualidade diz aqui que vai lhe ajudar você se restabelecer financeiramente, tá? Restaurar a sua vida familiar, vai lhe dar essa oportunidade. Você tem muito trabalho pela frente pra restaurar a sua vida financeira, ajudar outras pessoas. Não vai lhe dar, não vai lhe dar o peixe, vai lhe ajudar, vai lhe dar a vara, né? Pra você pescar. Aqui a espiritualidade tá dizendo. Mas cuidado que tu pode perder. Lembra que eu falei antes do aprendizado? Que pode te tirar tudo. Pronto. Então aqui, você vai recuperar tudo que foi tirado de você, que você perdeu, que foi roubado, né? A espiritualidade tá dizendo aqui. Eu vou lhe dar tudo de uma oportunidade, cheguei a arrepiar. De você ter tudo de novo, tudo de novo, tá? Inclusive ajudar a sua família, dar dignidade de sua família, tudinho. Tudinho, tudinho, tudinho. Mas você toma tendência, viu? Aqui também. O que é que eu tenho aqui pra você? A espiritualidade fala aqui, olha. Por o seu futuro, aqui é você, tá? Você quer poder. Você quer ser uma pessoa... Não, né? Poder. Alguns não querem poder de dinheiro. Querem ter um poder pessoal, né? A gente não quer voltar a ser quem eu era antes. Mas aqui fala. Com o que você tem na cabeça, com os seus objetivos que você tem, você não vai conseguir. Muito pelo contrário, tá? Você não consegue mesmo. Você precisa mudar os seus objetivos. Os objetivos que você tem na cabeça. Ok? O seu poder pessoal você resgata mudando o seu projeto de vida, seus propósitos, seus objetivos. A gente falou até no início, que o Espírito falou pra alguns de vocês, assim. Aquilo que você quer em conjunto não vai dar certo. Sua vitória é o que você quer sozinho. De repente tem a ver com isso. Então, cuidado com suas amizades, cuidado com quem você quer carregar com você pra suas realizações. Porque lá na frente, alguém pode até te processar, tá? É verdade. É isso. É isso. Então, é isso. Vamos aqui. Limpa aqui. Gratidão a você que ficou comigo aqui pra ver essa peninha amarela. Vamos agora para a peninha branca. Meu contato tá aí na tela. O contato pra se inscrever no curso de Baralho Cigano. Quem se inscrever no curso de Baralho Cigano, eu tô dando o curso do Baralho da Vovó Cigana. De graça. Então, bora aqui, né, gente? Bora. E o que é que o Espírito quer falar com muitos de vocês? Falando de aqui. Vamos ver o que é que o Espírito quer falar. O que eu tenho aqui pra dizer hoje de vocês? Vai mudar o comportamento, a opinião e o pensamento de muitos de vocês. Não lembram o ano de 2023. O mesmo comportamento, com o mesmo pensamento. Não. Com certeza, absoluto. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui pra dizer? Ai, ai. Ó. Deixa eu ver. O Espírito começa dizendo aqui que muitos, sim, muitos aqui, não são poucos, não. Estão se iludindo em relação a uma situação. E que é pra vocês se valorizarem mais. Porque essa situação que você está se iludindo, você não está se valorizando. Então, você chegou a esse ponto de você ser iludida, você ser iludido, porque você não se valorizou. Porque se você tivesse se valorizado, você não teria sido engabelado ou teria sido iludido ou iludida aí. Então, tem uma situação aí que tem alguém te enganando. Tem alguém te enganando, enganando mesmo. Então, resgate seu amor próprio aí. Porque amplie sua visão aí. Pra você, você vai conseguir enxergar. Tá? Você está colocando muita expectativa em alguém ou numa situação. Está acreditando mais na pessoa, numa situação, menos em você. E aí, o que é que está acontecendo é que se você continuar nessa, você vai ter que enxugar lágrimas aqui, tá? Então, a espiritualidade está dizendo assim, olha, não acredite nele, não acredite nela. Porque não vai sair nada dessa situação. Se fortaleça e encare essa. E, aliás, muitos sinais já foram dados, né? Muitos sinais já foram dados. Alguns até você já absorveu, já entendeu. Mas, por uma questão de falta de amor próprio, de baixa autoestima, alguma coisa, você ainda acredita na pessoa, na situação. Mas, você está esperando o quê? Precisa o quê mais? Essa pessoa, ela não é essa Coca-Cola toda. Veja que a cobra está aqui. Ela pode jurar de pé junto. Que é assistente de Deus, não é? Tá? Assistente de Deus que eu falo assim, que ela é... Uma pessoa quase perfeita, que jura de pé junto. Ela está mentindo para você, para falar a verdade, né? Não é isso? Não vamos ser. Ela está mascarando, ela está fingindo ser uma pessoa. Ela está fingindo e mentindo, né? Porque, na verdade, ela é uma cobra aqui. E ela é manipuladora, ainda por cima, essa pessoa. Então, cuidado, porque dessa pessoa, você não vai obter o que você quer. Então, é um resultado. Eu não sei que pessoa é essa. Pode ser o sangue do teu sangue. E você está esperando uma mudança, está esperando alguma coisa, você não vai ter. Eu estou me enganando, meu amor. Pode ser seu amor, uma pessoa amada, né? Não sei quem é, mas não vai ter. Você não vai ter o que você espera aqui. Alguns já não tiveram sinais disso, mas... Estão acreditando ainda em Papai Noel e realmente... Então, vai rolar. O pessoal está dizendo que vai lhe pagar, que vai lhe pagar, que é hoje amanhã. Porque vai largar o vício hoje amanhã, que vai mudar, vai mudar, vai mudar. Não, o que a espiritualidade está dizendo aqui não vai, não vai acontecer. Não se iluda mais o que a espiritualidade está ganhando, basicamente isso, tá? Então, assim, cuide de você, cuide da sua vida e bora pra frente. É isso. No mínimo, essa pessoa não tem o mínimo de respeito. Nem consideração, nem respeito, não. Vamos aqui, minha gente. Eu falo aqui, olha. Uma situação pra você que você pode dar a volta por cima. Fala aqui em volta por cima pra você. Mas você precisa jogar aberto, abertamente. Falar a verdade. Quando tem uma conversa com alguém... Um jogo limpo, fala aqui. Através de uma conversa franca, um jogo limpo, você pode dar uma volta por cima. Uma situação aí na sua vida, tá? Mas enquanto esse jogo não for limpo, essa conversa não for limpa, você não vira esse jogo. Então, vai ser uma situação perdida. Então, o Espírito tá pedindo, assim, pra vocês. Se você quer que essa situação mude, uma situação aí mude, com vitória e louvor pra você. Então, diga o que tá entalado aí na sua garganta. Fala aí, tem uns que tem uma conversa franca, verdadeira. Entende? Nem que tenham lágrimas. O que tiver de ter aqui... Mas tem que ser... A base disso aqui tem que ser franqueza. Olha, aqui a espiritualidade fala que... Muitos de vocês estão com a vida estagnada porque vocês estão apegados. Apegados a alguém, a uma situação. E esse apego, muito que a gente viu, é porque você está achando ou confiando em alguém, achando que uma situação vai mudar. Na verdade, é... É... Vamos dizer assim... O apego aqui que eu estou vendo é como se fosse mesmo a ilusão. Então, quanto mais iludida, iludido você está, você está estagnado. Tá? Então, é como a espiritualidade fala. É... Pra você sair dessa estagnação, você precisa se desapegar. Você precisa entender que é uma ilusão. Solta-se o osso. Solta-se o osso. E aqui diz que você vai ter uma proposta muito boa, muito em breve. Uma proposta de... Uma proposta ou você vai assinar um contrato, ou você vai... Eu estou vendo aqui, na verdade, um ímpeto maravilhoso também, pode ser. De assinar um contrato ou de ir. Uma casa nova, um trabalho novo, um bairro novo. Formar uma família. Tá? E isso aqui vai ser maravilhoso pra você. Uma energia nova que chega. Uma estrutura nova. Mas é algo que você deseja muito. Não vai ser um chute na bunda, não vai ser... Se for um trabalho novo, não vai ser porque vão te dar um chute na bunda de um e você vai ter que procurar o outro, não. Vai ser algo que você quer. Se você já tem um estabelecimento, é como se você fosse procurar um lugar pra colocar uma filial, ou trocar de local pra botar um local melhor. Se você trabalha em casa, talvez seja a hora agora de você arranjar um lugar pra se estabelecer. Por exemplo, se você corta cabelo em casa, agora você vai achar um ponto na rua. Tipo isso. Então, eu estou vendo aqui algo muito auspicioso pra você. Talvez você mudando de casa. Ah, eu quero ir agora pra outro bairro, uma casa nova. Uma casa... Pode ser até menor, mas eu quero outra astral. Um tipo assim. Então, gratidão pela inscrição, pela live. Bora aqui, bora continuar. Vamos ver mais o que o espírito quer falar com muitos de vocês. Compartilha o vídeo ao final, ou então agora mesmo. Vamos ver o que o que nós temos aqui pra você. Vamos ver aqui. Ontem batemos o recorde de 46 ou 47 inscritos no curso de mesa radiônica do Arcanjo Miguel. Foi muito bacana, porque esse curso, você tanto pode se curar, curar família, pode trabalhar curando pessoas, né? É muito bacana. E também eu dou de graça o curso do Paralho de Padilha e o curso Runas de Bruxa. Tem links aí na descrição do vídeo e quem precisar de desconto, tá? Muito, muito bacana mesmo. Mamãe falou assim, Martina, se eu fizer esse curso, eu posso curar meus filhos? Qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa de requisito nenhum. Gente, bora aqui. Os interessados aí, é só entrar no site e quem precisar de desconto, tem aí na descrição do vídeo um atizado. Gente, o que eu tô vendo aqui é que muitos aqui vão resolver coisas que estão entaladas aí dentro de vocês ou coisas que estão, que você está escondendo de alguém, escondendo de família, está escondendo, sabe? Não está revelando, seja pelo motivo qual for, né? Mas você vai conseguir resolver coisas, né? Vai conseguir mesmo. Então, tem gente aqui que está resolvendo suas questões amorosas para que você possa começar de uma forma diferente. Então, está desconectando. Mesmo que tem pessoas aqui que não estão junto com ninguém, mas estão conectadas. E essa conexão com alguém fica stalkeando, fica pensando, fica vibrando, ansiedade, sabe? Você vai resolver aqui se desconectar. Eu vejo aqui. Essa desconexão com o passado. E agora você tem uma postura diferente. Você fala, quer saber? Vou fazer o que já deveria ter feito há muito tempo. Vou viver minha vida. E muito aqui tem a ver com essa chave, esse livro. Eu vou viver minha vida, porque eu já não aguento mais amar calado, gostar calado. Para alguns, para outros, são relacionamentos mesmo que já existem. São triângulos, quadriláteros, sei lá. Ou então, relacionamentos, vamos dizer assim, normais, anormais. Seja como quiser. Vem aí. Defina como você quiser. Eu detesto esses conceitos e definições. Eu não sou muito boa para isso, não. Relacionamento e relacionamento é você se relacionando como você quiser. Só quero apenas dizer que vai se resolver, porque não está te fazendo bem. Tá? Aí o que eu vejo aqui? Eu vejo você resolvendo, porque você... Está tudo aqui baseado em relacionamento, viu? Bem, você agora, você vai ter mais segurança. Você vai falar assim, Martina, mulher. Eu estou esgotada. Estou esgotado. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais pensar. Eu não aguento mais essa pessoa. Eu não aguento. Parece que eu só espero, espero, espero. Quer saber de uma coisa? Eu vou à luta. Eu vou à luta para ser feliz. Porque eu quero um relacionamento verdadeiro. Eu quero um compromisso. E esta pessoa não vai me dar um compromisso. Ou esta pessoa, na verdade, ela me esgota. Eu não... Com ela eu não vou ter tipo de compromisso nenhum. E parece que eu só dou, 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 dou. E não recebo. Então, aqui, eu vejo você em busca agora. De alguém que possa te trazer algum tipo de segurança. E relacionamento seguro. Porque parece que aqui você tem... Não tem nada. Mesmo que você tenha alguém do seu lado, parece que você não tem zoa nenhuma. E eu estou vendo que você está resolvendo aqui questões amorosas. E sentimentos que estão escondidos dentro de você. Ou relações escondidas também. Tá? Então, é isso. Gratidão a todos vocês. Vocês fiquem com Deus. Né? Meus contatos estão todos aqui. Ou então, você vai lá no site. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.